Eu tô quem fala aqui, é o Mundo VG e hoje estamos aqui para mais um vídeo, galera. O vídeo de hoje, galera... Não é o vídeo de hoje, tá? Mentira, mano? Deixa eu fazer minha intro aqui. E hoje o vídeo de hoje, galera, é um vlog aqui na escola, último dia de aula. E eu tô aqui zoando. E aí, Biel? Meu canal de descrição aí, mano. O que passou aqui também tá na descrição com o link dessa vez. É, com o link. Foi alguém com preguiça de ir lá buscar o link. Eu deixo o link lá no meu pezinho. E aí, ô louco da cabeça de mamona. E aí, mano? Tô suave? E aí, galera? Salve. Se inscreve no canal dele, mas se inscreve no meu também, porque o meu é muito importante. Nem deixei o link na descrição, já tá se achando, ó. Vamos sair andando por aí. Olha, eu vou virar a câmera aqui agora e depois... Vamos sair zoando? Olha aí, quem quer estudar na minha escola... Não seja louco de vir pra cá, que essa escola aqui é uma merda. Então, ele também vai gravar lá. Nossa, mano. Tô tremendo. Ô, confeitas! E aí, galera? Suave? E hoje, galera? E hoje o vídeo de hoje vai ser aquela... Ô, tá cara, tá vendo? E o vídeo de hoje vai ser aquele que... Ó, mas aí ficou todo escuro. Não, não, não. Então, o que é assim? Que ruim, que ruim. Ah, tá esperando a hora que ir embora. Não, vou ficar, não tô na cá. Não, mano, o quê? Não, essas casas. Não, mano. Não, mano. Não, mano, o que? Não, mano, o que? Galera, acabou de molhar aqui, viu? Eu acho que vocês escutou, mano. Galera, vem. Tem uma sacadinha também aqui, galera. Eu e o meu braço dentro, mano. Ô, louco, viado. Quebraram a porta, galera. Quebraram a porta. Dá pra entrar aí, velho? Vamos entrar? Não entra, não entra. Não entra em volta. A gente já entra ali. Galera. Olha como é que é aqui a varanda da Espaulvia. Quadrinha lá, de pobre. O cara passando lá. O cara de pobre. O cara passando. Só com pragas. Não, tem muito. Eu tenho ideia desse jeito. Que gosto. Da hora aqui, mano. Eu curto ali. Ali tem a quadra. Vai cair. Aí tem a parte de baixo ali. É, vamos. Vamos pra lá, velho. Vamos pra lá. E já vai deixar o seu like, beleza? Pra se inscrever no meu canal. Já deixa o like. E se inscreve no canal. E rumo é a 150 mil. Sentei aqui na porta. Não é oitavo de novo. Não, não. Vamos lá embaixo, né? Então vamos lá embaixo. A gente vai lá embaixo. Não, já a gente bebe água. Vai acontecer essas coisas. Não é bode. Não, já que não é bode. Não é bode. Agora, cara. Vamos ver se o banheiro tá lindo. Já vou ficar um bocado ali. Galera, a gente vai apresentar o banheiro ali. Acabou de lavar a privada. Seja aí a privada, viagem. Oi, gente. Só que no banheiro cuidar a loja. Só vem, gente. Só vem, gente. Galera, estamos aqui já dentro da privada. Dentro da privada não. Não, 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 não. Isso aí, velho. É um português do palhaço. Ela tá sujando a privada. Sujeia a privada também. Pô, velho. Que cozinha. Cheio de mortes. Olha, aqui não tem nem tampa do vaso. E se o cara quiser bater aqui, esse barrão não tem. Vamos lá. A gente vai morrer uma leveada. Não tem nem tampa do vaso. Não tem tampa do vaso. Não tem tampa do vaso. Olha, só o que? Não. Não tem tampa do vaso, não. Jesus. É mesmo. Vocês estão aí até agora? Não. Aham. Tomando teu cu, mulher. Ah, vai se foder. Barra de tomando teu cu. Que minha casa. Cara, eu tive que xingar a mulher ali. Que ela tá me tirando. Mulher não, meu caro não. Eu vou bater ali uma bebida. Uma bebida da água. Olha aí, galera. Milano é viado, beleza? Oi? Cheguei aqui. Vou ver o vídeo pra editar. Você tá me tirando? Eu escutei. Eu acho que você falou que foi Milano é viado. Mas eles não me conhecem. Mentira, filho. Milano é o cara lá atrás, lá. Que tava zoando a gente. Não, só ver o vídeo. E o que que tá aí? Só fazer outro, babaca. Não. Não tá nem editar. Eu vou cagando ele. Se eu tiver excluído até aqui... Ó, o cara tá revendo vídeos dele, mano. Então, eu vou dar um pause aqui. Quando tiver alguma coisa que fazer que ele não tem, faz quatro horas. Nossa, vamos lá, bebê? Ó, vamos lá no janelo lá mexer com a Cintia. Vamos. Vamos. Galera, vai. Ô, caralho. Galera, a gente vai ali agora. Mexer com a professora nossa. E ela é muito, muito boa, mano. A gente vai ali ficar conversando com ela. E... Nós não quer fazer nada na maldade. Já tô deixando claro aqui nesse vídeo, mano. Nós só vai zoar. O Biel tá lá. O Biel tá lá? Vamos, galera. Vamos embora. Vamos embora. Eu queria deixar bem claro. A gente não vai fazer nada. Nós só vai zoar e gravar. É, mano. Nós só vai... Não tem nada de rebeldismo. Não tem vandalismo. É, nem muito menos vandalismo. Ninguém quer fazer vandalismo nenhum aqui. Nós que eu tava zoando, cara, do mano. Como todos os alunos podem fazer. Vem lá. Qual sala que ela tá? Qual sala? Não sei. Eu acho que é essa aqui, ó. Eu acho que ela tá nessa sala. Ele tapou. A outra. Ah, tá nessa tipo de... Essa aí, ó. Galera, achei ela. Ó, galera. Ela tá aqui nessa janela aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não, não. A outra, caralho. Não pode fazer muito barulho. Vai vir. Vai chamar diretor pra nós. Toma aí, pode. Calera aí. Galera, agora nós vamos mexer com ela. Tem que arrumar o lugar. Eu vou colocar a câmera no fim aqui, tá ligado? Deixa eu colocar. Eu vou virar a câmera aqui, se é grave. Na carreira, mexer pela minha barra. Vamos lá. Vamos lá. Faz o cara de pular dela. Eu vou tentar me levar uma ponte. Quero. Oxi. Faz uma briga. Vem. Vem, pega aí. Vem, pega aí. Vem, pega aí. Vamos bater no vento. Vem, pega aí. Deixa eu ver. Tá gelada. E aí 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 E por um Agora E aí E aí E aí E aí E aí É e aí E aí E aí E aí Mano, aqui parece que é um monte de que as vezes os professores se escondem aqui, né? O que que é isso aí? O que que vocês dois... Gente, vambora. Já terminou a prova, vambora. O que vocês três estão fazendo aqui? Vinícius, vamos? Bora. Vamos dar onda, Bruno. Tá gravando, tá gravando? Tá gravando. Tá gravando, tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Galera, acabou de dar um ruim. Acabou de dar um ruim, muito ruim aqui, amigo. Acabou de acontecer uma coisa muito ruim. Vamos... Eu não vi ela aqui. Não sei se pegou muito bem, mas eu tive que esconder a cama. Que eu tive que esconder a cama. Então... Vamos voltar pra lá? Vamos voltar? Não, vi ela. Vamos embora, mano. Vamos relaxar mais aqui. Vamos embora. Vamos subir lá em cima, então. Vamos. Vamos. Vamos subir lá em cima. Vamos subir lá em cima. Aproveitar que a gente lá... Vai lá em cima agora. Eu vou gravar só as imagens. Vocês não vão me ver. Eu também, galera. Só vou gravar as imagens. Eu não vou gravar as imagens. Eu só vou gravar as imagens. Eu só vou gravar as imagens. Vou gravar as imagens. Aqui, ô, bobeado. Vai demorando aqui. Deixa eu ver o que eu vou ficar. Tá. Aham. Ô, galera. Eu não sei se vocês conseguem ver na infima, mas tem um professor da em cima. Não sei se você não vai conseguir ver, galera. É, já saiu de lá. Já saiu de lá. Galera, eu acabo deixando seu like, se inscreve no canal e vamos prosseguir. Achei que era zine, velho. O que não podia acontecer, né, Mar? Deixa o like. O que não podia acontecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra vocês verem, ó. Tem uma moça linda, mano. Caridinha. Ali, assim, tem uma baixa de sorriso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse bebedor. Esse bebedor de galera. Só que você anda mandando na ICK, velho? Imagina, ela mandando na ICK. Imagina, ela mandando na ICK. O bebedor. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. eliminar isso aqui. O aí limitado. Deixa eu ver quantos minutos de vídeo já tá, vendo? Tá. Nó, eu senti raquelasção filmar tudo aqui, mas perdeu, porque é meio ruim também ficar mostrando a carro seus filhos, né. Você pode achar ruim, mano, é que a gente vai gravando um momento, né. Oi, meu pai, vai, mano. Oi? Sei lá. Vamo tentar ir. Ah, tá sendo saio, né, velho? Bom, galera, vamos tentar ir. A gente vai tentar ir na saúde informática. Alerta. Galera. Galera. Galera, não tá dando. Tem gente aqui, ó. Acho que tem gente aqui. Galera, moeou. Tive pequenininho que não vai conseguir falar com vocês. Tem dois professores na sala de informática. Né, Bioca? E é isso aí, galera. Acho que o vídeo vai ficando por aqui. Será que vocês tenham gostado? Se gostou, deixa o like. Foi isso. Falou e tchau. Tchau. Já. Vou dar um aviso bem rápido, galera. Se você ainda não me segue no Instagram, ele tá aqui do meu lado. Vai lá e me segue lá, tá ligado? Vamos lá. Rumo a não sei quantos seguidores. E aqui, ó. Posso os nudes mesmo. Então, falou pra todo mundo aí, ó. Tchau, galera. Falou. Ó, o canal dele tá no... Do Biel também. E o meu sim já tá no meu, né, mano? Então, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.